E aí, rapazes! Terceiro episódio de UFC 4, mano. Estamos de volta com Patife Mendes, Patife El Tigre Mendes. Como vocês lembram, no último episódio, no número 2, se você não viu, eu vou deixar linkado em algum lugar aí, é só você clicar pra assistir. No segundo episódio, a gente começou a ter a nossa primeira provocação, movimentar, fazer uns treinos e tudo mais. Eu fiz mais uma temporada de treino aqui pra luta contra o Manly, eu não lembro o nome dele, mas enfim. E aí, no meio dessa semana, eu fiz um treininho, consegui aumentar relacionamento com os caras, tuitei uma provocaçãozinha ou outra, coisa básica, é bem automático aqui, mas é bem legal essa parada, é meio imersiva. E aí, eu sofri uma lesão num treino. Eu fiz um treino, concluí o objetivo dele, só que eu sofri uma lesão, velho, vocês acreditam? E aí, essa lesão me tirou 150 pontos, né, que é uma semana e meia, e eu acabei tendo que adiantar um pouco as coisas. Mas eu queria deixar o finalzinho aqui mais uma vez pra vocês, tava pensando, tipo, em deixar a última semana, mas eu me ferrei por causa dessa lesão, tá ligado? Enfim, na verdade, o que eu ia vir fazer mesmo, nem é isso, eu ia vir na evolução da luta, e eu ia já colocar uns pontos e já mostrar mais ou menos pra vocês o que eu melhorei. Mas só pra vocês terem uma noção, velocidade do chute tá bem alta, eu tava pensando em colocar ponto em força do chute, porque agora vai ser mais meio, ou eu posso colocar em forças do soco, né, só que o soco custa caro. Então eu vou colocar, por enquanto, acho que eu vou colocar força do chute. Por quê? Porque eu aprendi uns combos, tá? Não é nada diferente, a coisa que já tava, mas só aprendi a combar aqui nos botões, digamos assim. Uma das coisas que eu fiz assim... Ah, eu consegui um patrocínio, é um patrocínio de fã, o cara me curte e decidiu me patrocinar e tal. Mas mais legal do que isso é o quê? Eu fiz uma aposta. Se o Gamer Party vencer essa estreia contra o Nan Li Fighter, eu saí da internet pra sempre, né? Então você vai perder a internet, amigão. Vamos para a próxima semana, semana da luta. O que que eu fiz? Eu twittei, uma das coisas que eu podia fazer pra aumentar a expectativa da luta era apostar um resultado. E eu apostei um resultado, eu apostei que eu levo ele no primeiro round, com o nocaute. Vamos ver se eu consigo, tá ligado? Vai ser legal se eu conseguir. Enfim, tá rolando uma musiquinha, mas eu vou tirar. Tá começando aí a rolar as apresentações. Então, os stories da ESPN MMA e... Bastante coisa rolando. Enfim, eu fiz isso. Então, na minha provocação pra aumentar a expectativa da luta, eu mandei essa aí de que eu vou mandar ele no primeiro... Se eu conseguir, da hora. Patife El Tigue, El Tigre Wendez contra Manloy. Esse cara falou merda de mim na internet. It's time! Agora é luta de verdade, mano. Pô, deixa eu entrar uma musiquinha, eu vou colocar uma musiquinha quando eu vou entrar aqui. Estou tão preparado, eu gosto dessa música. E agora? Não. Golpes fortes, ganhou 12 lutas consecutivas e ganhou 11 das últimas duas lutas por nocaute. Isso é bom pra mim. Vai ser legal jogar esse cara. Aí, como que é? Você tem que vincular as coisas, né? Eu fiz tudo errado, mas... Vou aumentar agora a entrada de Patife El Tigre Wendez. Fez a sua entrada, fez a sua entrada, o aplicativo não vai ser suspenso, o Playstation. Para de mentir. Vi roda. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Puxa, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Um outro e ele pega um outro lado. Sua noite é feita. Aqui vamos, quando a nossa próxima ronda chega em frente. Essa foi uma desigualdade de pressão. Na próxima ronda, encontrou sua abertura e fechou o show. Ele está chegando em um ritmo alarmante. Seu oponente precisa tirar sua cabeça da linha centro. Ele está caminhando com sua cabeça direta, não movendo, tentando se engajar sem mudar os ângulos. Agora ele me ferrou. Calma, 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 calma. Baixa o aguardo, bobão. Estou quase indo para o brejo. Preciso dar uma recuperada. Preciso me recuperar um pouco. Preciso dar uma recuperada. Ele tirou em cada parte de si. Para esses grandes piscos de piscos. Colocando aquele piscos de piscos, não é bom. Um ótimo pincel. Boa piscos de piscos de piscos. Um bom piscos de piscos com a mão direita. Lascou, mano. Lascou, leascou. Vou perder, vou perder. Olha só, olha só, olha só. A combinação de knees e a clenche, e todos os são lancos para o corpo. Tem que ver se o opponent pode fazer um ajustamento aqui. Olha para o seu opponent começar a realmente slowar. Os negros vão começar a taxa de gás pés mais do que ele quiser. Então, um muito diferente de approach para ele aqui em round 2. Temos um tempo para encontrar o ritmo, ter um tempo para encontrar o ritmo, mas ele tem que encontrar o ritmo e, como um resultado, ele tem que pegar o ritmo em round 2. Oh, send a collar tie here. Now he's got the most... and now his opponent in a world of trouble. Such a sneaky head kick. He didn't recognize his hip to high. And now he's got a grip band. Now goes in and secures the takedown. All right, bottom fighter here, maybe looking to hip escape, DC. Bom, ele se levanta novamente aqui, mas o Helo... Estas são as bandas! Então ele está realmente começando a juntar alguns gols significativos aqui. Estas vão... Oh, um grande golpe de ataque lá, DC. Ele lançou esse golpe de ataque. Agora ele tenta encontrar o próximo golpe, o golpe de seguida... E isso vai acabar... Back to the feet! Mano do céu, que round! Mano, que round! Que luta tensa! Que luta tensa, velho! Eu quase fui, velho. Eu quase fui. Ele ficou me esperando eu baixar minha guarda, mano. Ele foi muito ligeiro. Ele leu muito bem o jogo. Teve uma hora que ele percebeu que eu estava sendo agressivo e ele só esperou para reagir aos meus chutes, tá ligado? Eu vou ter que boxear um pouco mais, mano. A sorte foi esse sustentado, ó. A sorte foi esse sustentado, mano. Ah! E isso vai fazer! Ele está lá, ele está lá! Ele está lá! Eu ia apostar no caucho no terceiro round, né? Absolutamente ganhou para o highlight reel aqui. Um tremendo giro para chamar o final da noite para o seu oponente e para ele, eu deveria dizer. Mas ele apenas acalte-o com a força de força de força. Beleza extensão. Velho! Essa luta, velho! Essa luta, velho! Essa luta, velho! Mano, eu arregacei nas cotoveladas, velho! Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou. Eu aproveitei o comecinho da luta, ele errou. E aí eu consegui colar na cotovelada. Essa aí nem foi a mais importante. A mais importante foram as cotoveladas, velho. Eu apostei errado, errei a aposta. Mas foi uma boa luta, foi um bom adversário, né? Eu provoquei ele, ele me desafiou. Então, tipo assim, tudo foi muito da hora. Foi uma luta incrível, foi uma luta incrível. Mas não dá para negar que foi uma luta muito boa, mano. Sair sem lesão, velho, que beleza. Máquina de knockout, lembra do meu contrato? Mano, nice. Nice demais, velho. Caralho, essa luta foi muito tensa, mano. Porque teve uma hora que ele começou a ler muito o meu jogo, tá ligado? Ele começou a ler muito minha luta. Então, o que que ele fazia? Ele esperava eu ir para cima, porque no que eu ia para cima, a minha guarda estava baixa e ele arregaçava, entendeu? Mano, foi muito bom. Sério, isso foi muito bom. Ui, foi muito tenso. Ali o Daniel White. Pouco antes das melhores lutas de todos os tempos. Aí, o Twitter da ESPN. Ah, na pesagem do Daniel White. Muito bom, né, mano? Esses stories aí são muito boas, velho. Caralho, é muito da hora. Mano, tá bom esse jogo, não tá? Eu tô curtindo, tô curtindo muito. Espero que ele não fique repetitivo, mas por enquanto é muito legal. 80 dias até a próxima oferta, beleza. Passaram os 80 dias e a gente recebeu uma oferta de luta. Nossa, que luta! A Game of the Chief fez o que tinha que fazer. E olha que essa foi sua estreia no UFC. Mal posso esperar pela próxima luta, mano. Dana White tuitou isso. Adrian Cronin. Não acho que alguém vai desafiar o Game of the Chief tão cedo depois dessa vitória. O Adrian é muito meu fã. Muito da hora, Adrian. Tamo junto. Ui, beleza. Beleza. Bom, a gente tem mais um desafio ao Michael Gall. A expectativa ainda é muito baixa pra luta, né? Ninguém tá muito hypado pra luta. Eu vou ter o máximo de preparamento de 4 semanas. E eu começo com condicionamento baixo. E participação da vitória 13 barra 13 tá safe. Mano, eu acho... Que puta, mano. Quatro semaninhas. Quatro semaninhas de preparo, velho. Quatro semaninhas de preparo. Quatro semaninhas na academia. Ah, mano. Essa luta foi muito boa, velho. Bom, vamos começar fazendo o quê? Vamos começar criando expectativa em cima dessa luta, certo? Patrocínio tá certo. Relacionamentos. Eu tenho dois relacionamentos. Eu não vou fazer com nenhum dos dois. Eu tô com bastante dinheiro, mano. Ah, se parrola prendeu um golpe, hein? Bom, vamos começar promovendo a luta, certo? Eu vou publicar nas redes sociais a expectativa. Michael Gall treinando mais que eu. Até parece. Essa luta é minha. Eu posso prever o resultado da luta. Que é aquilo que eu falei pra vocês que eu fiz. O buffet como a vontade. E aí o Fred precisa que eu publique uma nova promoção pra noite de domingo. Publicar nas redes sociais eu já fiz. Ou transmitir uma sessão de sparing que não é o momento ainda, certo? Eu gastei. Eu tenho 85 pontos ainda. Desses 85 pontos eu posso intercalar. Eu acho que eu... 85, mano. Eu posso fazer dois treinos de 40? Ou eu posso convidar? Eu acho que eu vou convidar. O cara que eu queria convidar, que eu tava já fazendo um relacionamento, é... Aqui, é o Mike Perry. E o Mike Perry, ele pode me ensinar o chute circular com apoio de mão. Que seria L1, R1 e X, velho. Talvez... Compense, entendeu? Eu vou ver. Isso aqui seria uma boa, velho. Porque eu ia ter um golpe novo pra entrar. velocidade, tempo, reação. Esse é o objetivo hoje. Mano, o seu próximo oponente vai ser... Valeu, Perry. Valeu, valeu. Esse é o tipo de golpe que eu precisava aprender, porque me ajuda a depois fazer aquele sparing virtual e esse chute giratório me ajuda com a divulgação da luta, entendeu? E eu aprendi uma nova ação. Isso foi muito bom, velho. Ah, eu tinha ali já editar ações. Mas eu posso fazer isso manualmente, não tem problema. Segurando L1, R1 e X. Então, eu dou esse chute giratório com o apoio da mão. É um golpe que eu posso utilizar na minha luta. A galera vai curtir porque é um golpe bonito e ele é um golpe eficiente. Isso que é mais importante. Lembrando que o meu personagem é um lutador de... de kickboxing, né? Então, meu ponto forte são meus chutes, né? Então, vamos aqui já nas ações. A gente vai em chutes. L1, R1... Deixa eu ver. Não, R1... R1 mais X, não. L1, R1, X. Chute gancho da perna. Esse chute aqui foi o que, inclusive, eu quase derrubei o maluco. É um bom chute, tá? Não é um chute ruim. Mas eu vou colocar o chute giratório de... Por que eu não posso colocar? Eu ainda não aprendi. Será que eu tenho que fazer mais vezes isso? Pô, ok. Isso foi zoado. Isso foi ser bem zoado. É... Eu tenho quantos pontos essa semana? Mano, eu nem sei, velho. Mas eu acho que... Eu acho que eu ainda não aprendi o chute, mano. Por incrível que pareça. Bom, vamos ver o geral do... Do Mike Gal... Moça, velho! Caralho, o Mike Gal é forte, mano. Ok. Não tenho mais pontos pra nada. Posso só... Passar o resto da semana. Acho que eu ainda não aprendi, sabia? Que bad, mano. Pensei que eu já ia aprender, tá ligado? Apesar que ele tá... Luta no chão. Ah, porque eu tenho, tipo, por exemplo, transição nova e tal. Tenho transição de wrestling, que é boa. Tinha que ter arrumado essas coisas antes. É, só fiquei um pouco surpreso de eu não ter ainda o... Aquele golpe ali, tá ligado? Chute frontal de praia na dianteira. Mas eu acho que eu não tenho mesmo. Acho que foi muito cedo ainda, tá ligado? Tenho que fazer mais vezes. Bom, tudo bem. Aquele meu chute, ainda assim, é bem bom, tá ligado? Eu tô indo aqui na evolução da luta, na real. Porque eu preciso mexer nas minhas habilidades. Ah, aqui ó. Ganhei mais um espaço de habilidade. Mas eu ainda não ganhei a habilidade. Ai, gente. Tô fazendo alguma coisa bem errada. Mas tudo bem. Vamos ir de atributos. Melhor a vantagem em contra-ataque após bloqueios bem sucedido. Mas por que que tá me dando, mano? Eu quero, na verdade, eu quero... Aqui é mais força de chute, mas eu não tenho ponto. Força de soco eu tenho ponto, mas não compensa. Mano, eu... Não dá ponto, velho. Eu quero masterizar o chute, entendeu? Eu quero ficar muito foda em chutes. Pode simular uma semana. Eu calculei mal meus pontos de ação, mas tudo bem. Eu ainda posso convidar ele de novo, será? Como é que será essa parada? É engraçado, ó. Porque parece que eu já sei, né? Ele também pode me ensinar o soco giratório invertido. Eu acho que eu vou. O Mike Perry é um cara maneiro, ele me ensinou. Eu vou gastar bastante ponto aqui. 50, mano. 50, 40, 10. Não, beleza. Dá isso mesmo. Fazer o soco giratório invertido agora. Não sei como é que é direito isso aqui. Eu vou ter que aprender, mas eu acho que de fato eu ainda preciso melhorar pra fazer, tá ligado? Tempo, reação. Esse é o objetivo hoje. Beleza. É bom que dá pontinho também. Convidar os caras pro treino é bom, velho. Mas eu preciso sempre melhorar o meu relacionamento com eles, tá ligado? Editar ações. Eu já tenho o botão direto de editar ações aqui. Esse era soco com L1-R1-X, né? Não, L1-R1 triângulo. Não. L1-R1 quadrado? Ele não me deixa colocar. Que estranho, mano. Ó, eu vou aqui. Soco, certo? Ali é um R1 quadrado. Que foi o que eu aprendi. E ele aparece ali, tá ligado? Ali é um R1 quadrado, ó. Soco giratório. Mas ele, por algum motivo, ele não me deixa fazer. Eu acho que talvez eu precise ganhar pelo menos uma estrelinha. Tipo assim... Ah, é isso, mano. Eu aprendi a habilidade. Só que agora eu preciso treinar essa habilidade. Pra treinar essa habilidade, eu tenho que ir no outro modo de treino. Putz, é isso. Quer ver? Agora, provavelmente, se eu for no meu treino, vai ter lá a opção. E aí, depois eu solto nas redes sociais e dou mais uma hypadinha na luta. Toda semana eu solto nas redes sociais, sabe? Eu acho que é importante eu ser presente nas redes sociais pros meus fãs. Ok, eu gastei muito ponto. Eu não sabia disso. Posso simular o resto da semana pelo jeito. Beleza. Semana 3. Praticar. Aí, ó. Ali eu melhoro as habilidades. Tá vendo, ó? Então, por exemplo, agora. Golpei o tronco de um kickboxer. Então, eu vou ter que dar golpes no tronco pra fazer o desafio. No meu tempo livre, aí eu tenho que forçar chutes pra melhorar a minha habilidade de chute, entendeu? Eu acho que é isso. Depois eu vou dar uma olhada pra ver se é isso mesmo. Não, 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 não. Não é isso, burro. Vamos lá. Mais... Aí, ó Entendi, o golpe entrou Agora eu preciso só praticar ele, tá ligado? Entendi, entendi O golpe tá ali, é só que eu preciso agora ficar usando ele Pra ele ganhar estrelinhas Saquei, saquei Por mais que eu não consiga equipar ele Foi bom, foi bom A gente fez uma boa evolução, mano Eu ganhei pontinhos Tô com 25, eu preciso bater mais ou menos 40 Pra aumentar um pouquinho mais minha força do chute E minha velocidade, apesar que a velocidade é no 4, mano Se eu focar em força agora, vai ser praticamente muito bom Algum investimento também em soco eu preciso fazer, tá ligado? Porque tipo, o soco é o que abre numa emergência ali Também é o que segura Enfim Posso fazer mais um treino Agora eu já fiz um treino de Muay Thai Vou fazer um de boxe Preciso bloquear golpes, é isso que ele falou Se for, é tranquilo E aí eu vou tentar fazer esse golpe que eu aprendi com o cara Que na verdade eu vou ser meio honesto Que eu não aprendi muito bem não Quando eu esqueci o comando Eu vou te dar tudo Eu vou te dar tudo Vamos Agora você aprende Man, seu próximo inimigo vai ser não Não vai ser um combate É isso mano, eu tenho que insistir no golpe, tá ligado? Só que ó, é a perna da frente, né, que eu, que eu, ah beleza, ó, vou ter que sempre pensar, então ó, minha perna direita tá na frente, beleza, e ó, e minha mão, eu tenho que acertar a postura, tá ligado? Ele vai me lesionar, isso tá da puta se eu vacinar, beleza, é insistir nesses golpes, eles ganham pontos, entendi, é da hora, isso é mais da hora ainda, isso quer dizer que o crescimento é tipo orgânico, a ferramenta, mano, caraca velho, ou os caras, os caras pensaram bem nesse game, mano, pensaram bem, pensaram bem, caraca, pensaram muito bem no esquema de montagem, mano, de personagem, isso é bem legal, isso é bem legal, sério, difícil mano, eu vou te, vou falar pra vocês assim, por exemplo, eu tô jogando, né, eu tô gravando a maioria desses vídeos, vocês tão vendo, tudo no mesmo dia, e eu sinto que se eu ficar uns dois dias sem jogar, eu vou esquecer coisa pra cacete, tá ligado? O que me preocupa um pouco, mas tudo bem, foi 85, ainda tem pontos, né, então eu vou gastar esses pontos pra fazer a promoção, eu acho que eu vou fazer o buffet, não publiquei nas redes sociais essa semana, tudo bem, mas passou a semana, tenho mais uma semaninha pra fazer divulgações, eu posso fazer dois treinos de 45, porque os dois treinos são 45, né, 45 e 45, meu condicionamento tá muito baixo, tá muito alto, mas a expectativa tá baixa. Esse aqui, aplique golpes contra um pugilista, tranquilo, acerte ganchos no clinch, mano, isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu vou ter que clinchar, clinchar um pouquinho mais chato no treino, porque os caras são meio pauleira no treino, mas tudo bem, acertar golpes no corpo de um pugilista, é no corpo? esse round, eu só quero ver ele em punches, deixe-se Nice block Good money Oh, yeah, that's our champions train Keep working come on now got 30 Here we go That's how we do it O pujurista é foda, mano Ele é muito rápido, ele tem muito vigor Ele vem muito pra cima, tá ligado? Mas foi um bom treino Beleza Velho, esse jogo é muito bom Eu tô muito feliz, sério Nossa, e eu pulei o FC3 Não sei por que eu pulei o FC3 Eu tava me perguntando Mas por que eu pulei o FC3? Mano, o FC3 deve ter sido bem legal também Mas o 4 tá muito bom, mano Os caras melhoraram muita mecânica, velho Caralho, que da hora Beleza Ah 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 Eu tenho quantos pontos ainda? Já foi Já foi 50, mano Deixa eu fazer só a expectativa aqui Deixa eu dar uma hypada nessa luta Que relacionamentos que eu ainda posso fazer? Com Alan Juban Ele pode me ensinar o chute estrela Ou o chute circular Com a panha na mão do tronco Matt Brown Cotovelada ascendente de braço direito Cara, eu vou fazer um pouco de moral com Alan Juban E aí vamos fazer a promoção da luta Eu vou publicar nas redes sociais Dá uma hypada Os treinos estão pesados Se preparem pro arrastão Não sobrou pontos pra eu prever o resultado Espero que o Patif esteja suando Pra sobreviver a próxima Relaxa, filhão Deixa eu ver se eu posso ver vídeo Pelo menos algum videozinho Posso ver o estilo de luta Ele é jiu-jiteiro Mike Gall Hum Cara, isso pode ser um problema Isso pode ser um problema Porque ele vai querer levar a luta pro chão E aí? O que será que vai dar essa luta? Será que a gente vence? Será que a gente perde? Será que o nocaute vai vencer o jiu-jitsu? Ele vai tentar levar pro chão? Ou eu vou deixar levar pro chão? Enfim A gente vai ver tudo isso no próximo episódio Espero que vocês estejam gostando Eu vou dar um jeito de linkar em algum lugar aqui da sala Da tela Ou se estiver rolando tudo certinho Tá numa playlist também no topo da descrição É só você clicar que você assiste desde o primeiro episódio Beleza, queridos? Muito obrigado pelo apoio Patife El Tigre Mendes Estará de volta em breve Tamo junto Só vamos É nóis Um beijo E tchau